No programa de hoje nós estamos trazendo para você a Festa Colonial de Canela, que está ocorrendo no centro da cidade, na Praça João Corrêa. Foi no mesmo local no qual nós gravamos o Gramado e Canela para Todos, que está com uma opção gastronômica que cabe em todos os bolsos. E não deixe de conferir as nossas dicas da Pavarotti de hoje. Veja a seguir! O melhor de Gramado e Canela desta edição vai iniciar na Festa Colonial de Canela. Um evento que busca valorizar a tradição, a cultura e o trabalho dos imigrantes italianos, alemães e portugueses. Iniciou no dia 12 a Festa Colonial de Canela. Um evento que busca trazer a cultura e a influência da imigração estrangeira da região para o local. Aqui nós vamos te mostrar como eles valorizam os produtos e os produtores locais e também uma conexão entre os visitantes e a comunidade. Durante a festa são vendidos diversos produtos e receitas, entre eles a geleia, a cuca quentinha, queijos, salames, bolinho de aipim, entre outros. No evento, os visitantes aproveitam e celebram a gastronomia rural. Durante a festa é possível experimentar uma ampla variedade de produtos frescos e caseiros, incluindo doces cremosos, geleias, chimias, pastéis, massas artesanais e muito mais. Além de poder saborear essas delícias na hora, os visitantes podem levar para casa a melhor produção local, garantindo um pedacinho da tradição culinária de canela. Na 30ª Festa Colonial, você ainda pode provar o melhor doce de leite gaúcho e queijos premiados feitos com leite de cabra. Pessoal, nós estamos aqui na Festa da Colônia em Canela, em 2024. Nós somos da Queijaria Alvorada Missioneira. Estamos há 12 anos aqui em Canela, produzindo queijos. Nós tivemos a felicidade de dar vários prêmios. Agora, na última quinta-feira, nós ganhamos duas medalhas de ouro, dois melhores queijos do Brasil, que são fabricados pela gente. Nós fabricamos queijos hoje de vaca, de leite de vaca e dos nossos bichinhos aqui, que são os nossos dodó, que são as cabras, né? Que são criação própria nossa, né? E nós tentamos, assim, trazer da Colônia uma agroindústria com produtos de elevado padrão, né? E convidamos todos para vir para cá, provar e vir aqui degustar os nossos queijos e visitar aqui na nossa banca, na Festa da Colônia. Obrigado e esperamos até mais! Você também pode aproveitar o evento degustando um bom vinho da família Chaulet ou saboreando um salame delicioso. Se preferir os doces, o festival também conta com essa opção. Ah, e se não tiver almoçado ou jantado, você pode ir no buffet da Chaulet Gastronomia. Lá, eles contam com diversas opções gastronômicas. Tudo bem? Bem-vindo à Festa Colonial de Canela. Aqui nós temos a família Chaulet com uma comidinha caseira, especialmente preparada para você, com todo o sabor da roça, buscando trazer o sabor que tinha antigamente na comidinha da avó. Temos aqui as saladas, o picles de moranga cabotiá, sopa de capelete, sopa de feijão, alguns tipos de carne, o cuscuz que não pode faltar, doce de abóbora, sagu com creme, ambrosia, ambrosia de laranja e o famoso arroz doce da família Chaulet. Venham nos visitar! E se tiver pensando em levar uma lembrancinha do evento, isso é o que não falta. Aqui você encontra artesanatos, bolsas, sandálias, colares, aromatizantes com um toque especial. Tudo feito à mão. Me diz aí se não é um evento completo. O evento visa integrar a comunidade rural ao turismo. Assim, ao mesmo tempo em que se promove a geração de renda, se apresenta o trabalho, a cultura e a gastronomia desses produtores. Por isso, o evento conta com shows ao vivo de artistas locais, apresentações de danças folclóricas e muito mais. O que está esperando para visitar a festa? A entrada é gratuita, com o funcionamento das 10 horas da manhã às 22 horas da noite. Até o dia 28 de julho. O próximo show da programação ocorre no dia 25, com a apresentação da banda Porto do Som, às 19 horas e 30. Não perca! Agora vem para o estúdio comigo conhecer um pouco melhor sobre essa festa, mais que tradicional. Muito bem, então nós já estamos aqui com o nosso entrevistado de hoje, que é o Gilmar Ferreira, o secretário de turismo da cidade de Canela. Gilmar, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Pietra. É sempre importante, sempre bom estar conversando sobre nossas atrações, nossos eventos. É um prazer conversar com o teu pessoal que nos vê e te segue nas redes, em todas as plataformas. Gilmar, e para a gente iniciar, tu pode contar um pouco melhor como é que surgiu a festa colonial de Canela? E qual é o principal objetivo de vocês, trazendo ela para o público? A festa colonial, e até é importante frisar isso, Pietra, porque nós temos duas festas muito próximas, Canela e Gramado são duas cidades muito próximas, Gramado é festa da colônia, e Canela é festa colonial. Às vezes eu erro e o pessoal me cobra lá. E o grande objetivo, no primeiro momento, foi fomentar o nosso interior, fazer com que o agricultor tivesse uma oportunidade de vender seus produtos, enfim, as agroindústrias, colocar o seu produto e também, de certa forma, divulgar. E, num primeiro momento, ela foi voltada totalmente para o canelense, para o município, porque ela era uma festa mais local, vamos chamar assim. E aí, com o passar dos anos e com o crescimento do próprio turismo e o interesse por o turismo rural, que ele já vem latente bem antes da pandemia, inclusive, nós estamos hoje, Pietra, na 30ª edição da festa colonial. Então, assim, começou-se a perceber que existia um grande interesse do público que nos visita. Então, a partir disso, começou a tentar se construir essa fusão do rural com o urbano, ou, enfim, com o próprio visitante, porque é um plus a mais sempre. E a gente, quando viaja, a gente sempre busca isso, a gente conversava há pouco sobre a questão que é cultural, a questão gastronômica, ela passa pela cultura, não tem como não, né? Então, assim, dentro disso, a gente fez essa transição e, hoje, ela está na Praça Central de Canela, ela recebe muitos turistas, inclusive, o pessoal já se programa para vir nesta festa colonial. E o que a gente fez dentro das adaptações? Nós temos em Canela a temporada de inverno, que, normalmente, ela começa no dia 21, quando começa o inverno e vai até agosto, tá? E esse ano, em função de que o Rio Grande do Sul passou, a gente começou dia 29, e dentro da festa colonial, dentro da temporada de inverno, a festa colonial inicia. Este ano iniciou 12 de julho e vai até 28 de julho. com uma exposição, enfim, com várias atrações. Este ano, com um pouco de cultura também dentro da gastronomia. Hoje, a gente tem o artesanato junto ali, enfim. Trabalhando no sentido de que a gente consiga passar um pouquinho dessa nossa cultura, que ela é bem heterogênea, é alemã, italiana, portuguesa. Portuguesa. Tá? Tentando passar isso para o turista que nos visita. Muito bem. E como o Arthur acabou de falar, um dos principais objetivos, então, é trazer essa mescla do rural para o Coração de Canela, né? Que agora está localizado na praça. E de qual maneira vocês fazem isso? Olha só, como a gente colocou ela dentro da temporada de inverno, tá? A gente tem um foco bastante grande na decoração da cidade, tá? A cidade está lá bem bonita, por sinal. Com uma decoração temática. Hoje, nós temos alguns elementos que são próprios da temporada de inverno e canela, que é a sombrinha, tá? Sim. Se você for ver lá, ela... E assim, a gente foi evoluindo de formas que ela tenha menos dano possível. Inclusive, hoje, ela já está superando o próprio boneco de neve, tá? Que, normalmente, o boneco de neve tem remédio ao frio, né? E a sombrinha acabou se transformando nesse elemento. E aí, dentro disso, a gente pensou também em fazer com que essa festa, ela viesse para dentro dessa temporada, tá? E que o nosso agricultor, que o nosso colono, tivesse a oportunidade de apresentar os produtos dele para todos que nos visitam, porque a gente tem, assim, visitantes, inclusive, de Belém do Pará, tá? Sim. De todos os estados e do próprio Rio Grande do Sul, que as pessoas se deslocam. Santa Catarina é um grande emissivo para nós, né? Então, o grande objetivo foi esse, é oportunizar para que o agricultor tenha uma renda extra para que ele também consiga se manter, mas, ao mesmo tempo, ele nos ajuda, quanto destino, Pedro? Ele nos ajuda a divulgar mais o destino canela, tá? Então, ela já está tradicional, é um produto bacana que eu acho que encontramos um local bacana para ele ali, tá? Que é a nossa praça central, a Praça João Correia. É, uma mão lava a outra, né? Então, daí, enquanto o produtor vende seu produto, ele, ao mesmo tempo, fornece toda essa cultura para quem está nos visitando, de certa forma, acaba abastecendo o nosso turismo. E, na questão do Rio Grande do Sul, a gente sabe que o nosso estado passou por um período de calamidade. E, de qual maneira, como a festa colonial ajudou? Quando nós começamos a sair daquele período mais dolorido ali, que foi aquele primeiro mês, que foi o mês de maio, né? Em que a gente costuma, quando tu fala de catástrofe, chamado mês do luto, né? A decisão de manter a nossa programação, ela foi baseada no quê? Nós precisamos, porque, felizmente, para nós, o nosso destino ficou intacto, tanto gramado quanto canela. O nosso aparelho turístico, tá? O guarda-chuva pega comércio, gastronomia, hotelaria e atrativos, ele não sofreu abalo, ele não sofreu impacto geológico nenhum. Então, a gente precisava mostrar para o resto do Rio Grande do Sul e para o resto do país que o destino, ele está preservado, ele está intacto, ele está seguro. Pronto para receber os turistas. Pronto para receber. Então, assim, o cancelamento de eventos, ele era muito perigoso. Então, a gente decidiu manter, junto com o chefe de executivo, a gente decidiu manter. E aí, nós decidimos dar uma pegada mais forte para a festa colonial, em função de que os danos que a gente teve em Canela, eles foram, basicamente, no interior. A gente teve muito deslocamento de solo, a gente teve, inclusive, perda de vida foi no interior também. Então, a gente pensou assim, vamos fortalecer, em termos de programação, a festa colonial para que o colono consiga. Eu tenho um dos expositores... Se reerguer. Se reerguer. Eu tenho um dos expositores, uma das famílias que está ali vendendo um produto, que teve a casa soterrada. Quer dizer, então, o grande objetivo desse ano foi fortalecer a programação em termos de atratividade para que o colono consiga e conseguisse fazer um caixa maior para se manter e para quem entre em 2025 um pouquinho mais tranquilo. Então, esse foi um dos grandes objetivos de se fazer uma festa colonial bem forte esse ano. focado na retomada do turismo, tanto para o colono quanto também para a gente, para todo o setor que é atingido. Você falou uma coisa bacana. Nós temos tratado como retomada. Por quê? Porque a indústria turística não sofreu abalo. Então, eu não preciso reconstruir. Diferente do resto do Rio Grande do Sul, onde foi impactado. E isso nos ajuda. A gente, inclusive, fugindo um pouquinho, se você me permite, a gente fez um roadshow aqui de uma governança que nós temos chamada Contura Hortências, que são cinco municípios, e fomos para Santa Catarina, porque neste momento, sem o aeroporto Salgado Filho, a gente apostou muito no turismo terrestre. Então, a gente foi até Santa Catarina, a gente teve fase em duas semanas isso, visitando para os quatro, cinco principais municípios emissivos, que tradicionalmente já não nos mandam gente, dizendo, o grande objetivo nosso era dizer, gente, vai para a Serra Gaúcha, vai para a região das Hortências, que está extremamente segura, os acessos estão seguros, e já pensando em fortalecer a temporada de inverno, fortalecer a festa colonial e tal. Então, esse impacto realmente acabou causando... Uma adaptação até mesmo na questão da logística, né? Exatamente. Porque as pessoas ficaram praticamente um mês olhando pelas TVs e pelos jornais, enfim, por qualquer forma de visualização, um estado embaixo d'água. E isso causou uma certa apreensão para quem estava programando, além da conectividade, que a gente ficou sem conectividade, a gente perdeu o aeroporto, né? Mas aí o foco foi esse, assim, vamos fortalecer o nosso colono, vamos dar um apoio grande para ele, para que ele consiga, pelo menos, assim, suportar bem o ano de 2024 e já entrar em 2025 um pouquinho melhor. Porque a gente tem uma situação, e gramado não é diferente, o nosso PIB em Canela, a nossa matriz econômica, 76% é turismo. Então, é muito alta, a dependência do turismo é muito grande. Então, esses eventos fazem o que é, é uma forma institucional que a gente pode ajudar o destino. Nós podemos ajudar o CNPJ, que está ali gerando emprego e renda. Com certeza. E tu estava comentando que esse principal objetivo de ajudar os colonos, né? Tu tem alguma história para comentar aqui, ou algum dado, para dizer para a gente sobre alguém que já foi, estava com caixa muito bom durante essa semana? Na realidade, assim, a gente tem que conversar, eu estou presente ali praticamente todos os dias, estou sempre circulando com eles, tá? Sim. E a satisfação é visível, tá? Eles estão conseguindo vender bem, eles estão vendendo bastante. A gente trouxe algumas atrações, que são atrações locais, mas que têm grande impacto entre, principalmente, a colonização alemã, que são as grandes bandas de baile do Rio Grande do Sul. Ontem, nós tínhamos uma banda chamada Atuais, que levou... Eu não gosto muito de chutar número, porque a gente não contou, mas, assim, a gente estimulou 5 mil pessoas na praça ontem, tá? E a gente ainda tem um encerramento com outra banda grande. Mas, assim, a satisfação deles é visível, tá? Eles estão vendendo. A gente montou também o nosso arquiteto, vou citar o nome dele aqui, o João Basac, que foi quem me deu uma grande mão nesse sentido. A gente conseguiu também fazer um traçado ali dentro, que as pessoas circulem, tá? Para não concentrar numa ou na outra. Hoje, se tu entrar na praça, ela ficou... Uma minicidade, vamos chamar assim. Uma minicidade, é. Uma minicidade. Então, tu circula... Bem ampla. É, tu circula, exatamente. Esse é o seu objetivo. Para quê? Para evitar de que... Claro, eu tenho minha preferência. Ah, eu prefiro chope, outro prefere caipira, enfim. Ah, eu prefiro pastel. Não, eu quero um bolinho de aipim. Mas, assim, fazer com que circule. A gente tem os fornos também funcionando, vendendo muito pão, cuca. Sim, sim. Que a cuca é super tradicional nossa aqui da Serra, né? E saindo agora um pouco da ótica do colono. Entrando na ótica do turista, do visitante que vai lá... O que ele encontra nos estandes? Além da gastronomia, tá? Ele encontra muita cultura. E eu tenho observado isso, eu tenho visto os colonos conversando com o nosso turista. Porque o turista, quando ele vai... Eu pronunço assim, eu procuro sempre pegar alguém da localidade, alguém local, para conhecer um pouquinho mais, né? E essa interação eu tenho observado. Que o turista vai, principalmente durante o dia, quando o fluxo é um pouco menor, que tu tem tempo de... Eu tenho visto, vocês, ah, mas como é que você faz? Onde é que surgiu? O que significa para vocês um bolinho de aipim? Essa interação, tá? Que isso é uma troca, tá? De conhecimento, é uma troca de cultura. Isso é bem bacana, isso agrega valor, né? Porque o turista hoje busca isso, ele busca experiência, tá? Uma verdadeira imersão, né? Imersão. Além de somente pegar uma cuca e deu. Claro que, vamos ser bem honestos, o nosso principal objetivo ali com o Colônia, ele é financeiro. Vamos ser tranquilos nesse sentido. Mas também conseguir passar um pouco para... Da nossa história. Da nossa história. Inclusive para o nosso próprio canelense, né? Porque eu sempre repeti, desde que assumi a pasta, eu tenho dito, tudo que a gente faz em termos de festas, tá? Em termos de eventos, é primeiro para o município, é primeiro para o canelense. Porque é ele que me ajuda a atender o turista. Ele precisa estar com a autoestima elevada. Então, e o turista, ele é uma consequência, né? E lógico, pelo local privilegiado que eu estou, eu estou no centro da cidade, enfim. Então, isso tudo faz com que ele acabe circulando realmente conosco ali, né, Pietra? Mas é interessante, a gente está bem satisfeito quanto responsáveis. Claro que ali são a várias mãos, não é o secretário, mas a gente está bem satisfeito por toda a equipe que está engajada, porque a coisa funciona, né? E vai muito além, assim, vai da empresa organizadora que ganhou a licitação. Isso depende de uma série de questões. A nossa decoração, eu tenho recebido muito elogios, tá? Sim. Mas eu dependo muito também da empresa que organizou e da empresa que executou. Por quê? Porque o arquiteto, ele está sentado na frente do SketchUp, lá do programa dele, ele faz lindo e maravilhoso. Aí, você tirar do projeto para botar na rua é outra coisa e a gente foi muito feliz esse ano. Que legal. Assim, uma coisa, não sei se você chegou a observar, não sei se você andou à noite, provavelmente já deve ter andado à noite. Sim, sim, sim. Ela ficou muito bacana. O que a gente procurou fazer? Uma coisa que fique bacana durante o dia, bonita, que seja visível e também que seja muito bonita à noite, né? À noite. E eu acho que a gente conseguiu esse objetivo. Aquelas luzes, aquele mercado. E isso tudo, assim, focado no nosso evento chamado Temporada de Inverno e, por consequência, a festa colonial. Não, mas com certeza ficou bem bom e, como tu falou, são várias mãos, né, nesse processo. E agora, falando um pouquinho da questão dos animais, né, que eu achei muito legal ali durante as gravações, tinha um estande que tinha porco, cabra. Como é que funciona essa questão de trazer animais? Os visitantes também podem trazer? Na realidade, assim, ela é uma feira pet friendly, tá? Porque, como é um espaço aberto, amplo, circula, tenho visto as pessoas com seus cachorros, ele é muito tranquilo. A ideia dos animais ali, eu tenho uma água indústria que produz queijos, assim, premiadíssimos, tá? E ele pediu, ele disse, eu vou fazer um espaço porque isso acaba agregando valor também. A ideia era para atingir as crianças, mas, assim... Isso, chama muita atenção. Os adultos foram os que mais tiraram fotos. A partir da mamadeira ali, foi sucesso. E como são animais, tá? E como são animais que estão acostumados com exposições, inclusive na nossa principal feira aqui no Estado do Rio Grande do Sul, que é a Expo Inter, ele é um animal que está acostumado com o público, ele não vai sofrer estresse e tal. Então, eu disse, não, traz, é possível. E, realmente, assim, estamos pensando agora para incorporar na festa alguma coisa de pequenos animais, né? Alguma coisa de pequenos animais. Mas, assim, para as crianças e para o próprio adulto também, tirar foto, enfim, interagir. Mas com todo um cuidado. Eles têm um cuidado muito especial ali. Cinco da tarde eles levam embora. Tem que ter um cuidado porque é um animal de um alto valor, inclusive, né? Mas, assim, foi uma experiência bacana que acredito que a gente vai conseguir incorporar, né? E foi iniciativa do próprio... Expositor. Expositor. Que legal. Ele que chegou até mim e disse, posso fazer isso? Vamos lá, cara. Que legal. E agora que tu abordou essa questão do que vocês estão planejando incrementar nas próximas edições, questão de novos projetos, o que vocês estão visualizando para 2025, 2026? Assim, a gente está numa encruzilhada esse ano, né, Pia? Esse ano é um ano eleitoral, em que fatalmente vai ocorrer mudanças no cenário político de vários municípios. Alguns vão continuar e outros vai haver, tá? Mas a gente pensa em deixar, pelo menos, assim, se não for nós a frente da pasta, para o próximo sucessor, eu estou montando um planejamento estratégico já, porque a gente tem muitos eventos consolidados, tá? Tanto Canela quanto Gramada a gente tem ali. Nós temos hoje dentro do calendário, temporada de verão, tá? Que é chamada de verão na serra. Nós temos a Páscoa, Canela. Aí, na sequência, a temporada de inverno, que daí conta... E são eventos que vão continuar. E semana farroupilha e culminando com o nosso sonho de Natal. São eventos... Fixos no calendário. Fixos no calendário. E alguns que a gente está buscando, que, por exemplo, a Feira do Livro. Esse ano a gente acabou chamando de... Até foi uma falha minha, acabei chamando de Feira do Livro, mas, na realidade, é uma semana literária, tá? Que é... Eu tenho muitos escritores em Canela. E bons escritores, tá? Então, o que eu quero? Eu quero dar visibilidade para eles. E a gente colocou, no final da temporada, a gente colocou uma Feira do Livro. Porque nós já temos... Nós temos uma Feira do Livro em Canela chamada Feira Josué Guimarães, que foi um grande escritor nosso aqui de Canela, tá? E ela estava na 22ª edição. Então, eu tive o cuidado de não chamar de 23ª, porque o objetivo era resgatar. Aí, sim, para 2025, a gente deixar isso no calendário já, tá? Para que ele vá ocorrendo em 2025 já, como realmente, como a Feira do Livro, mais ampla, a mais, tá? Canela também tem, há muito tempo, o Festival de Teatro de Bonecos, tá? Sim, bonito. A gente tentou retomar esse ano, fizemos alguns movimentos, mas aí acabou não decolando mais que a ideia é trazê-lo de volta também para 2025, para dentro da programação do município durante o ano, né? Então, esses eventos já são praticamente consolidados e eles se repetem. E aí, claro, tentando criar algumas coisas, tentando dar espaço para a cultura, para que ela, com a criatividade, que é própria da cultura, no sentido geral, ela venha conosco, tá? A Festa Colonial esse ano tem uma novidade, tá? Eu deixei um espaço, porque hoje a minha secretaria, ela pega a pasta da cultura, tá? Então, ela é a Secretaria Municipalismo e Cultura. Eu deixei um espaço para a cultura onde a gente já levou o artesanato local. Que eu acho que, assim, ele não foge muito do escopo da Festa Colonial, por quê? Apesar dela ser mais gastronômica, mas ela tem uma pegada cultural, tá? E eu também gostaria de ver se para o ano que vem eu consigo deixar um espaço para nossos escritores locais, eles também têm um espaço ali dentro. O objetivo é consumir cultura. Cultura, de seja literária, gastronômica, artesanal. Ok, eu vou lá para tomar um chope, mas que eu consiga consumir um pouquinho mais. E, aos poucos, tu ir abrindo isso, tá? Esse lente cultural. É, eu acho que, é. Porque, assim, eu acho que eu não fujo muito da pegada da Festa Colonial, tá? Mas não precisa mudar o nome, mas, assim, é raízes, é buscando. A gente tem alguns escritores ali que os caras são maravilhosos, assim. E a ideia é fazer a notoriedade, porque o próprio turista vai ver, ele vai, né? Se encantar. O grande objetivo é esse, assim, é fazer com que realmente a cultura comece a ocupar o espaço dela novamente, que já foi muito marcante em Canela. Muito bem, então, Gilmar. Muito obrigada mais uma vez por tu ter aceitado o nosso convite, ter te tirado esse tempinho para tu contar um pouco mais sobre como funciona, né? Todo esse planejamento que vocês produzem durante o ano. E obrigada. Eu que agradeço, e eu tenho repetido sempre que eu posso, o turismo, ele precisa muito da comunicação, seja qual for a forma, tá? Eu preciso da comunicação para a gente vender o destino, tá? Porque a grande responsabilidade hoje do poder público é vender o destino, tá? E eu queria aproveitar, se você me permite, tá? Eu queria fazer um convite para quem ainda não esteve na Festa Colonial de Canela. Ela vai até o dia 28, na Praça João Correia, Praça Central da Cidade. Ela funciona das 10 da manhã às 10 da noite, às 22 horas, tá? Ainda vai ter uma programação musical diária, totalmente gratuita, nossas programações, tá? Então, assim, espero e conto com todos que vão até a Praça João Correia lá e curtam a nossa Festa Colonial. Mais uma vez, obrigado, Pito. E hoje, a nossa edição é inédita. Pela primeira vez, nós vamos realizar o Gramado e Canela para Todos, no mesmo cenário que o nosso quadro principal, aqui nos Fornos de Canela. Se a fome atacar enquanto você estiver passeando pela nossa belíssima Serra Gaúcha, te recomendo os Fornos da Festa Colonial de Canela. Lá, você irá encontrar um cardápio bem variado de salgados e doces, com preços justos. E é claro que não podia deixar de pegar o famoso pão com linguiça, que por apenas R$ 8,00, te proporciona uma famosa gastronomia cultural. Estava uma delícia. Aqui é uma ótima opção de passeio para as famílias que buscam conhecer novas culturas e, é claro, novas culinárias. Todos os alimentos do local são preparados na hora, saindo quentinhos dos fornos para o balcão. Um lanche rápido, bom e barato, para incluir no seu passeio. E para finalizarmos o programa de hoje, seguimos na programação da Festa Colonial de Canela. Para você que estará visitando a Serra, aproveite o roteiro do evento, que vai até o dia 28 desse mês. A festa conta no dia 24, das 19h30 às 21h30, com a apresentação do Amarante e seu conjunto. Sexta, a programação continua com o Thiago W e Banda. O final de semana também será de muita música boa. Das 17h às 19h, o grupo Tucci Italiani se apresentará. E quem dará sequência no mesmo dia, às 19h30, será a banda ACR3. No domingo, os Loucos do Caticoco sobem ao palco às 17h e o Corpo e Alma finalizará a 30ª Festa Colonial de Canela. E a programação de inverno de gramado traz para você a Feira Criativa Joaquina, aberta todos os sábados até o dia 31 de agosto, das 10h da manhã às 17h da tarde. E também nos domingos de 4 a 18 de agosto, no Lago Joaquina Rita Bier. A feira reúne artistas, artesãos, antiquários e demais profissionais criativos do município. De quinta a domingo, até o dia 1º de setembro, teremos o Vila Feito em Gramado, na Praça das Etnias, que contemplará os expositores da 12ª feira, que devido aos acontecimentos climáticos, foi cancelada. Até o dia 30 do sete, você também pode visitar a exposição Gramado Natural, em cartaz no Centro Municipal de Cultura, com visitação de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 11h30 e das 13h30 às 17h30. O Melhor de Gramado e Canela tem apoio da Relva Moda Feminina e Ana Galgaro Store. Produção, edição e direção Gramado TV Acesse o nosso site www.melhor.com.br 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 Acesse o nosso site www.melhor.com.br